Alta sabotagem e o síndrome do impostor. Diga! Não! Não tenho! Vou fazer uma espécie de um piquenique. Sozinho. E é assim a vida. Tem que ser tocada para a frente. Com altos e baixos. Isto é que se chama viver. Se tentar fazer algo, poderemos ter uma resposta. Se nunca fizermos, nunca vamos ter essa resposta. Então fica sempre em dúvida. Será que funcionava ou será que não? Portanto, mais vale tentar. Tenho as minhas incertezas, como toda a gente. As minhas dificuldades. Estava constantemente a arranjar desculpas. Não sou capaz. Dizia sempre que era impossível. Para nunca ir em frente. Com o passar do tempo, verifiquei que as coisas não são bem assim. Percebi que a minha insegurança é a insegurança de muitos de vocês. Somos humanos. Somos inseguros por natureza. É óbvio. Tenho as minhas dúvidas. Assim como estar a fazer este vídeo neste momento. Estou a ser realmente bom colocar na internet. Eu também sei que depois de colocar alguma coisa, já é difícil voltar para trás. Praticamente impossível. Porque o que está na net, fica na net. Deixas a tua marca. De certa maneira, isso ajuda-me a ir mais à frente. Porque não tem volta a dar. Não posso arranjar desculpas para dizer que não, que não sou capaz, isto e aquilo. O ser humano é mais forte do que o que julga. A nossa mente é que nos baralha. Porque queremos ser perfeitos num mundo imperfeito. E depois de conhecer este princípio. Que todos nós temos imperfeições de uma maneira ou de outra. Conseguimos mais segurança naquilo que fazemos. O síndrome do impostor é realmente só na nossa mente. E a autossoltagem também. Viver uma vida em paz, pessoalmente, é melhor que uma vida frustrada de arrependimento. E assim me despeço. Para concluir o meu delicioso almoço. Até uma próxima.